Música 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 Olá, tudo bom com vocês? Vídeo de comprinhas do mês de novembro Tô um pouco atrasada, né? Porque eu gosto de colocar No final do mês, porém é o que Deu, tá bom? Espero muito que vocês gostem Vou começar logo, porque assim, tem bastante coisa E eu não sabia que tinha tanta coisa assim Vou começar pelas coisas de Black Friday Porém tem mais assim Eletros, tá? Coisas modernas Que eu queria, mas tem algumas Coisas assim de roupinhas, né? Então vou começar logo pela Coisa mais fofa desse mundo que vocês vão ver Hoje, que eu comprei a Instax Mini 11, fofíssima Comprei no site mesmo da Fujifilm E eles estavam com promoção E tem muitos meses que eu aguardo, tá? Essa promoção Não sei se tava na promoção também Quem parcelava, mas a vista Estava com super preço Fiquei na dúvida, né? Se eu pegava a rosa ou a lilás Mas peguei essa lilászinha Falta a bolsinha Que eu comprei na Shopee Por enquanto ainda está na China Então, ó Olha que coisa mais fofíssima, gente Não lembro o preço exato dessas coisas, tá? Mas eu vou colocar aqui do lado Se eu achar o preço Tudo direitinho E aí eu coloco pra vocês O site de promoção Quem precisar, né? O link da Amazon Eu mando Porém, esse daqui foi no site Da Fujifilm A coisa mais fofa Olhem isso E vinha no kitzinho também O Spray Art Que é o novo filme deles Veio 10 filmes Ainda não usei nenhum Por enquanto Mas pretendo usar muito, muito logo Ó, tá fechadinho ainda Ainda nem coloquei dentro da câmera Mas, ó Ele vem super embalado Dos filmes E vai ficar exatamente assim, ó Como se fosse um spray No filme Aí ela vem assim, ó Também essa cordinha de proteção Também lilás E vem esse negocinho, gente Muito fofo Que é pra colocar no botão De onde aperta, né? Pra tirar foto E aí tem um transparente Que ele brilha no escuro E esse lilás Então ele fica como se fosse Um anelzinho na câmera Na Black Friday Também comprei o S21 FE Da Samsung Da linha Galaxy Maravilhoso Eu peguei no site da Magazine E peguei com desconto De um desses grupos de WhatsApp Que tem de descontos Então tem muitos assim Se eu não me engano Eu acho que eu comprei No grupo do Gerso Ofertas Então ele tem canal no YouTube Dá sempre dicas de elétrons De celulares Então eu peguei no tom de violeta Olha que coisa mais linda Ainda não chegou a minha capinha A minha capinha Eu comprei da Shein Está para chegar Então assim Muito cuidado, né? Pra usar Mas eu já coloquei Aquela Aquele protetor de vidro Né? Então Ótimo E assim O celular é muito, muito bom Tô amando ele Deixei aqui A caixinha separada Só pra mostrar pra vocês O celular Eu lembro O valor foi 2163 Assim Foi o menor valor Que eu esperei conseguir Depois eu achei Na Samsung Assim Pela madrugada De domingo pra segunda Tava 1.700 e pouco Mas depois De algumas horas Já aumentou pra 2.200 Então assim Acho que foi um surto Da Samsung Mas eu até que achei Que peguei Por um bom preço Então Já foi, tá? Eu retirei na loja Da Magalu Pra ficar mais fácil Também comprei Essa lente Que é a lente Cinquentinha Né? Que todo mundo conhece Da Canon Quem ama fotografia Então assim, gente Câmera Investimento Lente maravilhosa E ela estava Por um super Super preço Vou colocar aqui do lado Quase na metade Do preço Faz muitos Muitos meses Também Que eu tô De olho nela Então é a 50mm 1.8 E ó Também vem Super embaladinha Eu quase ia usar ela Agora pra filmar Mas aí eu precisava Mostrar pra vocês Também assim Precisa de uma boa distância Acho que aqui do quarto Não ia dar Mas eu tô fazendo As fotos das unhas Da semana Com ela E assim Dá pra ver muita diferença Fica mais claro Fica maravilhosa E ela é bem levezinha Então quem entende De fotos Profissionais Entende do que eu tô falando É a queridinha 50mm Também comprei O HD externo Essa daqui É da marca Seagate Um amigo Que falou Que a marca Era boa Eu queria Da Samsung Porque eu tenho De 1TB Porém Acho que eles pararam De fabricar Porque eu não achei mais E o meu é de 1TB E tá assim Quase cheio Só tem acho que 20GB livres E pra quem faz vídeo Foto 1GB Vai rapidinho Mas assim Faz muito tempo Que eu tenho Acho que muitos anos Sei lá Uns 6 7 anos Que eu tenho Ele E aí acabei pegando O 4TB Então assim Espero que dure mais Mas assim Muitos anos também Eu testei Tá funcionando certinho E o bom é que ele não é Tão grande Em relação ao outro É só um pouquinho Mais pesado Então assim Maravilhoso Quem usa notebook Guarda tudo No HD externo Gente Que é garantia Dá pra levar Em tudo quanto é lugar Se der algum problema No computador Né Tá tudo salvo Aqui no HD externo Então Simplesmente Amo E gente De último assim De coisas mais modernosas Comprei essa escova elétrica Da Oral-B Comprei no site da Amazon O que que eu comprei No site da Amazon também? Ah o HD externo Tá? Então se alguém precisar Do link Depois eu passo Lá no Instagram E aí comprei Essa escova também Ela super funciona Eu já tinha comprado Na verdade pra minha mãe E acabei comprando Depois pra mim Porque ela disse Que era muito Muito boa Da minha mãe Eu ainda paguei Mais barato Nem paguei frete Esse daqui eu paguei Um pouquinho mais caro Mas assim Vale super Super a pena Ó Olha como ela é forte E já vem com pilha Então Muito muito bom E essa parte aqui Depois dá pra vocês Comprarem o refil Lá no site da Amazon Também Que eu vi Mas assim Tá novinha Isso daqui dura Né? Mantendo assim Os cuidados Vai durar bastante Também Agora para comprinhas De beleza Que todo mundo ama Né? Ainda da Black Friday Comprei essa bolsa Da moleca Assim do nada Simplesmente Entrei no site Da Zatine Por curiosidade Tava falando alguma coisa Com a minha mãe De bolsa da moleca Entrei no site Da Zatine E ele estava Por 45, 47 reais Acho que eu consegui Uns descontinhos Aí de frete Então deu 5 e pouquinho E assim Ele é maravilhosa E no site Parecia até que ela Fosse menor E até mais clara Eu queria realmente A nude E tava até com medo Que fosse aquele nude Mais rosinha Mas veio no tom de nude Que eu realmente queria E assim Ela é maravilhosa Olha o tamanho Assim Pra vocês terem uma noção Ela é muito, muito boa Cada que é a cor da chuva Gente Ó E ela veio super bem embalada Esse daqui eu vou usar depois Mas ó Veio igual a minha outra Que minha mãe tinha me dado Ó Pra mostrar aqui Original Dos cuidados Aqui Com a etiquetinha Da moleca E assim Ela é muito confortável A minha outra Ela é mais durinha Pra abrir Machuca um pouco mais A mão Ela é mais fechada Mas essa daqui É bem mais molezinha Ó E aqui também No zíper Tá escrito moleca E dá pra vocês Aumentarem, né Também de tamanho Usar tanto de lado Quanto deixar Maior Então Simplesmente amei E o cheiro É muito, muito bom Mais achados Da Black Friday Foi essa blusinha Aqui da C&A Que ela Eu acho que era Trinta e poucos reais Não lembro exatamente Porque tá sem etiqueta Mas ela era Mais carinha Eu acho que era Trinta e cinco E noventa e nove Tinha inclusive Outras Porém só Essa estava lá Na promoção Da Black Friday Separada E ela estava Simplesmente Por dezenove e noventa e nove Amei Ela é canelada Ó O tecido canelado Golinha mais alta E regatinha Ela é mais curtinha Mas não chega a ser Assim Um super cropped Mas amei Muito linda Um tom de Danone E aproveitei E vi esse top aqui Um sutiã de renda Que ele simplesmente Custava Trinta e cinco e noventa e nove E eu paguei Apenas doze e noventa e nove Ela até É um tamanho menor Mas deu super certinho E ele é super confortável Porque não tem bojo E eu quase comprei Na época Que não estava Na promoção Esse tom mesmo De verdinho Ou laranja E aí quando vi Me arrisquei mesmo Porque ele era Um tamanho menor Mas deu super certo E esse tom de verde água É lindo Olha ele ainda Tem esses detalhes aqui Só que atrás Ele é só Sem rendinha Né Mas mesmo assim Não ficou apertado Não ficou pulando nada E eu simplesmente Amei É muito muito lindo Agora acabaram As comprinhas Né Os achados De Black Friday Agora foram Compras normais Comprei na Kaidu Vou mostrar as comprinhas Da Kaidu Esse top aqui De biquíni Que eu achei Muito muito lindo Eu paguei 29,99 Olhem Esse tom de rosa Ele é muito Cheguei Amei E tinha a calcinha Dela também Mas eu não queria Aquela calcinha não E era um tecido Assim mesmo Que eu queria Como se fosse Um canelado Mas é super confortável Como se esticasse Ele é Tomara que caia Dá pra deixar Tomara que caia Mas eu acho Que não dá Muito sustentação Sabe Então Por isso que eu peguei Porque tem essa alcinha Também E atrás Só de amarrar Achei muito lindo E aí Peguei a parte de baixo Nesse daqui Que na verdade Era a parte de baixo Que eu queria Tá Então Peguei nesse tom de lilás Que eu achei lindo Era esse modelo mesmo Que ele não chega a ser baixo Mas aqui dos lados Ó Ele é maiorzinho Então Dá pra deixar Mais asa delta Sabe Então deixa mais confortável No corpo Um modelo a mais Eu achei lindíssimo Não tinha a parte de cima Que eu queria no dia Eu enrolei um pouquinho Pra comprar Mas enfim Aí acabei fazendo Esse conjunto E eu achei muito fofo Essa parte de baixo Tava de R$24,99 Por R$17,99 Achei que valeu Super a pena Da Caedu Também peguei Esse conjunto De sutiã E calcinha Que assim Esse tom tá lindo Faz tempo que eu namoro ele O sutiã Eu não lembro Mas eu acho que ele Tava por R$20 Tava na promoção Porque um sutiã desse É mais caro Né gente Então Esse tom de azul Maravilhoso Lindíssimo E ele ainda Tem essa rendinha Aqui embaixo Ele é mais compridinho Com esse detalhe Em azul Mais escuro Todo rendado E aqui atrás Ó Ele tem Ele é mais grossinho Também Cheio de rendas Maravilhosas Assim gente Muito Mas muito Comfortável Não lembro O preço exato Mas enfim E a calcinha Ela tava de R$15,99 Por R$11,99 E essas calcinhas Assim também São super confortáveis Porque aqui Ela segura E aqui embaixo Ela fica soltinha Né Porque só renda Então assim Não aperta Simplesmente Amei Já posso tirar a etiqueta Do sutiã Eu tirei Nem sei porquê Mas enfim Lindíssimo E aí Acho que pra completar Aquele negócio De pontuação De troca De pontos Eu acabei pegando Essa lixa De unhas Por R$5,99 Ainda nem abri Mas é daquelas Fortes Sabe De vidro Agora vou para Comprinhas Da Pernambucanos Porque sempre tem Né gente Peguei essa t-shirt Super básica Mas muito fofa Da Do Mickey e da Minnie Da linha da Disney É sempre mais caro Né Em torno de R$35,00 R$40,00 Lá na Pernambucanos R$45,00 Ela estava Se eu não me engano Por R$25,00 E assim É um tom de rosa Super fofo Como se eu já não tivesse Tanto rosa Mas enfim Aqui ó Esse coração Lilás É cheio de glitter Enfim Eles também são Cheios de glitter E na verdade Eu ia usar Em alguma festa Que eu gravei Para vocês Disse arrume comigo E acabei trocando De roupa Né Mas enfim Ela é muito fofinha Compridinha Aqui atrás Liza Básica E eu achei A coisa mais fofa Comprei essa blusinha Porque estou muito Na vibe dessas blusinhas Para trabalhar Isso daqui É ótimo Ainda mais de manhã Bem cedinho Porque eu não sei Se eu coloco blusa de frio Ou se eu coloco jaqueta Né Então Um eu acabo morrendo de calor Ou morrendo de frio Então coloco essas blusinhas Assim Já está feito Já está básico Entendeu Blusa de ombro a ombro E essa daqui Se eu não me engano Ela também estava na promoção Acho que eu paguei R$25 Por aí Eu não sei O preço exato Tá gente Muita coisa para decorar Mas enfim Ela também estava na promoção E essas blusas aqui Em torno de R$45 R$50 Quando eles lançam Né E aí também tem Essa calça lindíssima Só que foi da minha mãe Acho que em torno de R$120 Ela estava por R$80 E é uma calça lindíssima Olha Ela tem elástico aqui Ela vem com o cordão Mas a minha mãe já tirou Enfim É muito linda também Bem confortável E aqui ela é mais simples Não tem nenhum rasgadinho Tá E a cor é linda Muito confortável Porque é aquele jeans molinho E também da Pernambucanas Comprei um conjunto De calcinhas Tipo assim Básica Para o dia a dia mesmo Lá eles vendeu Esses conjuntos Dois por vinte e cinco Vinte e quatro Enfim Eu gostei muito Dessa cor Eles são bem confortáveis O tecido e tudo Então gostei dessa cor Assim meio de creme Bem diferente E vem junto Sempre uma estampadinha Uma lisa E uma estampada Bem confortável Amo as lingeries Também da Pernambucanas De maquiagem Comprei na loja Perlas Make Do Shopping Todas as maquiagens São dez reais Então comprei duas paletinhas Essa daqui Foi da linha Signos Comprei do Signo de Gêmeos Não é meu Signo É Libra Porém essas cores Assim gente Maravilhosas Lembra muito Por do Sol E é claro né Que eu vou usar Isso daqui fazendo Maquiagens para as festas De fim de ano Inclusive semana que vem Já começa a postar de Natal E depois na outra De ano novo Então elas são Super pigmentadas Gente Dez reais Luturana E essa daqui É uma marca nova Que eu não tinha nada Que é da Lua e Neve Essa daqui é a cor 3 Olha esses tons Maravilhosos Rosinha Nude Marrom E esses tons De azul Achei belíssimos De perfumaria Comprei esse creme Efeito anti-celulite Da Boicoteca Eu sempre compro Paguei R$34,99 Faz muito tempo Que eu não acho Promoção dele Mas enfim Já estou usando Porque eu já tinha acabado Esses foram da Perfumaria Soneda Também comprei Esse alicate De unhas Da Mundial Não lembro O preço exato Mas acho que foi Em torno de 15 E esse daqui Que é o lápis Retrate Da Ruby Rose Da linha Fuse Mood Esse daqui Minha mãe comprou Para ela Que eu já tenho Um monte de lápis Então ela quis testar Esse daqui Da Ruby Rose Foi em torno De R$8 Bem acessível Então prático Não precisa Ficar apontando Fora que as cores Das embalagens Dessa linha Fuse Mood É maravilhosa E já que estou Nessa linha De cuidados Comprei Na Pague Menos Esse óleo de rícino Óleo natural 100% puro Para aplicar Nas sobrancelhas Então fica a dica Para vocês Passarem nas sobrancelhas O óleo de rícino Porque cresce Também pode passar Nos cílios Mas antes de dormir Porque assim Pelo menos comigo Sempre escorre no olho E acaba ardendo Esse daqui É da marca Dalf Que é da marca deles Da Pague Menos E eu acho que Estava 4 e pouquinho Estava bem baratinho Então isso daqui Dura Dura horrores Ah agora Antes que eu esqueça E já que as roupas Saíram assim de cima Isso daqui É comprinha Na verdade De outubro Mas eu esqueci De mostrar Nas comprinhas de outubro Tá gente Essas garrafas Lindíssimas Eu acho que elas saíram Por Não lembro O preço exato Mas eu acho que elas saíram Por 20 reais Da Oktoberfest Elas são originais Tá E comprando lá Eu acho que ia sair Por 30 ou 40 Eu acho que ia sair Por 40 Ia sair mais caro Então como eu já tinha Comprado O ingresso Então era só Retirar no dia Não dá pra ver direito Mas aqui na frente Tá São Paulo Oktoberfest E Spaten Que era a cerveja Patrocinadora Então acabei tomando Da Spaten Então gente Maravilhoso Isso daqui pesa Mas pesa gente Porque isso daqui é forte Então imagina Pra trazer isso daqui E pra segurar Durante o evento Durante o show Do Gustavo Mioto Que teve lá Na verdade minha mãe Ficou sentada E eu fui lá pro show Pra pista Então ela que acabou Ficou segurando Mas tava sentada E aí pra você segurar Durante o evento Porque pesa muito Eles estavam vendendo Essas cordinhas Que eu acho que tava 10 ou 15 reais Tinha essa amarela Que era mais barata E a azul Era mais cara Então ó E aqui São Paulo Oktober 5 anos 2022 Tem tudo É para todos Então assim Pro ano que vem Eu já tenho A cordinha E já tenho A caneca Né? Esse letrão Então não preciso comprar É só o ingresso mesmo Já estou pronta Pra próxima Oktoberfest Da Avon Como sempre Sempre tem coisas Comprei esse lápis Que é o azul piscina Da Avon Da linha Clórula Trend Porque eles sempre tiram E olha gente Agora o que eu percebi É do tom exato Da minha blusa E esse tom aqui É maravilhoso Eu já tenho um pra uso E esse daqui Eu deixei pra estoque Eu acho que ele tava Por 10,99 Então assim Antes que eles tirem Passem o calor Passem o verão Já fiz o meu estoque Porque ele é muito Muito lindo Todo mundo ama Quando eu uso Porque ele é assim Maravilhoso Comprei esse esmalte aqui Que é da linha Pro Gel Essa daqui é a cor Orquídea Lindíssima também Combina muito Com a minha câmera Da minha Instax Né? E do meu celular Então assim Acho que eu tô muito na vibe Acabei pegando esse tom de azul E eu amo esses esmaltes Eu acho que ele tava Por 12 e pouquinho Tava na promoção Porque custa mais caro Né? E também tem esse conjunto De panelinhas Que assim Não é muito barato Tá? Acho que ele tava Em torno aí De 45 Mas foi o preço Mais em conta Que tava aí na Avon Então vem essa panelona Que assim Nem sei exatamente O tamanho dela Mas vem essa verde Enorme Depois vem essa Rosinha Né? Média E depois vem essa Amarelinha Aqui Então pra vocês compararem Então é bem grandinha Né? E as cores são lindíssimas Eles podiam fazer assim Com mais cores Laranja Azul Né? Acho que ia ficar fofo Neon Enfim Fica a dica Bom Agora vou para comprinhas De loja de bairro Estilo assim Xingling Tem muita coisa assim Legal E tudo misturado Então assim Tem Halloween com Natal Porque tem algumas coisas Que eu comprei no final de outubro Então já tinha feito O vídeo de comprinhas Então assim Tá muito beleza Né? Só faltou coisa de copa Que eu também comprei Mas é coisa da minha mãe Sabe? De decoração Então Tá lá com ela Então vou primeiro Pro Halloween Porque já acabou Né? Então comprei Esse arquinho aqui Que foi 11 reais E assim Muito fofo Na verdade Ele veio assim Mais no meio Minha mãe tirou E arrumou E colocou mais assim De lado Então gente Que fofo Eu fui trabalhar Fui para a escola Assim Muito fofo Não deu tempo De usar para fazer Nada assim Pro Pro vídeo Pra vocês Mas já tem coisa Pro ano que vem E também tem Esse daqui Que é pro ano que vem Esse daqui Que é o chapéu de bruxa Gente Olha que coisa mais fofa Não sei como Eu vou guardar esse daqui Né? Pra ficar arrumadinho Mas olha Muito fofo Não fui com isso Para a escola Porque assim Ocupava espaço Né? Mas assim Já tenho muitas ideias Pro vídeo do ano que vem De Halloween Olha isso Fofo Fofo Muito fofo Assim Bruxa boa Né? Esse daqui foi caro Acho que foi em torno De 17 reais Mas tinham mais caros Olha isso Gente lindo Então Né? Halloween foi isso Não tem mais Também comprei Ó Esses strass Esse daqui Acho que foi 8 reais Que foi o que eu usei Fiz vídeo aqui no canal Lindíssimo Esse daqui Já é colado inteiro Mas deu trabalho Tá? Deu um pouquinho de trabalho E comprei esse daqui Que eu acabei não usando Mas é no mesmo estilo Que eu usei no do ano passado Ano passado Retrasado Não sei Mas esse daqui São todas as pedrinhas soltas Tem que ter paciência Fazer direitinho Então ó Acho que pro ano que vem Já tenho produção completa Né? De Halloween Esse daqui foi 6 E o que vai no rosto todo 8 De Halloween Foi isso Gente Ai de Halloween Já que eu tô falando Comprei esse copinho Super fofo Que foi 2 e pouco Em loja de decoração De festas Então sim Também Ótimo pra fazer Foto ano que vem Um copinho Ainda nem usei Só estou esperando O próximo Halloween Fofo Tem essa bruxinha Agora para decoração De Natal Nessa mesma loja Gente tem muita coisa aqui Comprei esse arquinho Que eu não lembro Quanto foi Mas acho que Foi 12 reais Então esse daqui Eu ainda não usei Se eu empolgar E der tudo certo Eu faço um Se arrume comigo De Natal Aqui pro Youtube Com a maquiagem E de roupa Com o look todo pronto Lá pro Instagram E aí eu coloco Esse arquinho Esse daqui Minha mãe que achou E é muito Muito fofo Ele é todo de veludo Ó E tem o Papai Noel Aqui em cima Muito fofo E esse daqui Eu já usei Pra fazer o vídeo De maquiagem de Natal Vou postar lá No Instagram Também foi muito fofo Esse daqui Acho que foi 9,99 Também ó Super bem feitinho E assim gente Amei Muito lindo Já tenho assim Pros próximos vídeos Várias decorações E aí nessa mesma lojinha Minha mãe comprou Esse daqui Que é o Trilho de mesa Foi 35 reais Ó Ele é douradinho Com esses detalhezinhos Vermelho Esses flocos de neve Né Esses floquinhos Eles tem glitter Mas não tá caindo Assim tem uma qualidade Absurda Já que a mesa Agora desse ano Já que a gente trocou Né Alguns móveis da sala Por mais branquinho A mesa é toda assim De vidro com branquinho Vai ficar super destacada Então assim Foi 35 reais E esse daqui Esqueci de mostrar Tá Mas esse daqui Foi da Pernambucanas Também é um trilho de mesa Esse daqui ó Bem natalino também Tem o Papai Noel Ó Esse é um pouco menor E ele tava em torno De 15 reais Mas na hora de passar no caixa Minha mãe pagou 12 reais 12 e pouquinho Então assim Fez a festa né E nessa mesma loja Assim de bairro Xingling que eu falei Peguei esse daqui Que é um kit de unhas Decoração de unhas Foi 10 reais Só que né Uso essas decorações de unha Pra colar no rosto Pra fazer maquiagem E esse daqui Eu peguei Simplesmente Porque tem uns Que são assim De luas E a Jade Com está usando Na novela O de lua Ela usa direto Então assim Tá muito difícil Achar o de lua Então acabei pegando Ele tem um tom Assim meio douradinho Forta cor Tem bolinhas Tem borboleta Lindíssima Que eu acabei fazendo Uma maquiagem de ano novo Usando a borboleta Então assim Paguei 10 reais E o bom é que já vem assim Tudo separadinho né Pra guardar Fica ótimo Já tenho coleção Disso daqui De unhas Mas que na verdade Eu uso tudo no rosto E também peguei Esse anel Muito, muito Muito lindo Esse daqui Minha mãe que me deu Mas eu escolhi na hora Ele tem olhinho grego Eu peguei o azul escuro Mas tinha o azul mais claro E é lindíssimo Cabe tanto nesse daqui Quanto no do meio E ele pendura Olha gente Que fofo Inclusive usei ele Pra fazer essa unha Da semana Da copa E olhem Que coisa mais Fofa É como se fossem dois anéis Mas é só um E tem esse pingente Maravilhoso Pra tirar o olho gordo Das inimigas Enfim Loja de bairro também Só que essa foi em outra De utilidades domésticas Gente Suplá por 5,99 De flamingo Um mais lindo que o outro Então ó Peguei esse daqui Todo branquinho Com um casal de flamingos Fofíssimo Peguei esse daqui Todo estampadão Esse aqui também Outro casal Só que eles Aparecem mais E outro casal Casal não É outro casal Com mais flores Lindíssimas Lindo que o outro O bom é que né Deu pra comprar 4 Diferentes Todos Lindíssimos Achei o preço muito bom Essa mesma coisa De utilidades domésticas Peguei essa garrafinha de água Porque eu precisava E ele tem um unicórnio Escrito sonho sem limites Ele tava em torno de 15 reais Achei um preço bom né Porque as garrafas Estão cada vez mais caras Só é meio difícil De abrir De rosquear Mas já peguei o jeito Tá com água né Porque eu tô usando né gente Comprei essa chapinha Da Mondial Essa daqui É a Turmaline Yon Plus Pranchanizadora Vou fazer um vídeo Testando ela Testando não Contando a minha experiência Porque eu já usei né Então já sei se ela funciona Mas vou usar um pouquinho mais E ela foi R$69,90 Paguei em supermercado Promoção Porém eu devia ter esperado A Black Friday né gente Achei aquelas da Mulher Maravilha Por R$20 Me ferrei né Mas agora já foi Já comprei essa daqui Enfim E por último Depois desse vídeo Super longo Vou mostrar os recebidos Das 5 5 a 5 esmaltes Me mandou muita coisa linda Maravilhosa Então já mostrei até no Instagram Lá no Stories Com detalhes Mas vou dar uma passada Aqui pra vocês Recebi toda a coleção Pátria Amada Essa daqui é de esmaltes E é a que eu estou usando Então ó Tem os tons de verde Azul e amarelo Sol da Liberdade Formoso céu E verde louro Recebi o kit de sombras Também Da Cátria Amada São sombras soltas Então assim Tem que ter muito cuidado Pra usar né A verde Que também é verde louro Sol da Liberdade E Formoso céu Tem os mesmos nomes Tá? Dos esmaltes E elas são bem soltas Mas assim Maravilhosas E todas cintilantes Recebi esmaltes Para fazer Pra Pro ano novo Então assim Lindíssimos também Esse daqui Que é o prata Da coleção glitter É o Dourado Coleção glitter Também O mais sensual Da linha Cremoso Esse daqui É o Dourado Da linha Coleção Metallic Metallic Cromo E esse daqui É o alumínio Também Da linha Metallic Cromo Vou usar Todos Pra fazer Unhas decoradas De Natal E de Ano Novo Semana que vem Já começo a liberar Pra vocês também Recebi para as unhas Óleo de cravo E óleo de melaleuca Ah, outro esmalte Que eu ia esquecendo Recebi o Mari Da coleção Santinhas Assim Já é o meu preferido De longe Porque ele é muito Brilhoso Recebi pra fazer Unhas decoradas Essas estrelas Nas cores do Brasil Usei semana passada Recebi também Esses corações Também Com as cores do Brasil Que é o que eu estou usando E esses daqui Que tem smile Tem fantasminha Boquinha Esse daqui Eu tenho Eu comprei Da outra vez Mas quando eles entraram Em contato comigo Perguntando se eu queria Mais alguma coisa Eu pedi isso daqui E amei Terminando esses recebidos Da 5 Recebi o óleo De girassol O óleo De amêndoas E o óleo De semente de uva Que eu já fiz vídeo Testando Fazendo uma equitação Com eles Mas dá pra vocês Usarem tanto no corpo Quanto no cabelo Então é isso meus amores Essas foram as comprinhas Espero muito Que vocês tenham gostado Me deixem aquele joinha Por favor Que não cai o dedo Comenta aqui embaixo Que vocês mais gostaram Que eu sempre adoro saber Quem está chegando agora Não se esqueça De se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Porque assim Todo mês tem vídeo De comprinhas De achados Com dicas Tá bom? Então é isso Um grande beijo pra vocês Tchau